E aí galera que me acompanha no meu canal, tudo bem com vocês? Galera, dessa vez estou nada bem galera, estou muito triste Ontem passei mal galera, essa é a realidade E eu estou sentado aqui galera, na borda do meu lago E infelizmente roubaram as minhas carpas quase todas Vou dizer quase todas, porque vou virar a câmera aqui Vou estar mostrando para vocês o que me restou Furaram o meu lago, ali tem um buraco no lago E secaram a água aqui do lago e levaram os meus peixes que tinham aqui dentro, as minhas carpas Não é só no Brasil que existe ladrão, na Europa também existe Temos que ficar cientes disso Só que aqui onde a gente está galera Eu nunca ia acreditar que alguém ia fazer isso Porque nós estamos aqui cercados dentro de uma mata, numa área de extinção Pouca gente conhecia meu lago No passado como eu estive falando aí que eu também vendi algumas carpas Então algumas pessoas vieram aqui sim no meu terreno aqui E acabaram roubando aí as minhas carpas Eu recebi um telefonema aí três semanas atrás Um cara lá me perturbando pedindo para eu comprar a minha carpa amarela E eu disse que ela não estava à venda Porque ia ser futuramente minha matriz E era um peixe muito bonito E acabou não dando certo galera Furaram não só meu lago como levaram todos os meus peixes Então vou estar virando aqui a câmera para vocês Para vocês estarem vendo aqui a situação Vou sentar aqui na borda Como eu estou falando aqui Para entrar na água E isso daqui foi o que me restou aqui Eu acho que foi cinco carpinhas pequenas aí que me restou Cinco As outras tudinhas me roubaram Eu já passei aí a rede aqui dentro do lago Passei a rede aqui dentro do lago aqui E não tinha mais nada As carpas grandes tudinhas já foram Aí aqui vieram com ideia aqui Com história né Não pode ter sido os pássaros Galera vem cá Se fosse uma cegonha ou algum pássaro aí que comer esse peixe Você está vendo aqui na borda aqui ó Fezes de peixe Aqui é cal galera Isso aqui é cal Não é cocô de peixe nem nada É cocô de pássaro nem nada aqui ó A borda toda ressecada Esse branco que vocês estão vendo Não é cal Que a água daqui Ela é muita Ela tem muito cal Galera aqui ó Aqui a borda está toda limpinha Aqui por cima também Vocês iam ver escama de peixe Vocês não estão vendo escama de peixe Aqui ó Essa é uma folha ali do Da cerejeira ali ó Do pé de cereja Então Escama de peixe Cocô de pássaro não tem aqui Nem resto mortais de peixe Que talvez vocês poderiam achar Pelo menos escama que vocês iam achar aqui ó Não tem escama Nem aqui na borda Fezes também de pássaro Porque primeiro que ele ia pousar em algum canto Segundo que ia ter pena dele por aqui Algumas penas sempre eles deixam Que eles se limpam e tal Tenha paciência total Quando eles estão roubando Roubando assim né Que é o hábito deles mesmo É a natureza E também foi muito seletivo Os pequenos estão aí E os grandes foram todos embora Os peixes que tinham valor Foram todos embora Só ficou os peixinhãozinhos pequenos Ontem galera Passei mal galera Cheguei aqui ó Estava limpando aqui a borda Porque furou o lago né A água estava vazando Encontrei aqui os furos aqui ó Estes aqui são os furos aqui ó Muito furo Furo atravessante aqui ó E furo reto aqui ó Se fosse bicho não ia ter cortado assim Esse direito assim não ó Triangulado Corte triangulado Triturado aqui nas bordas aqui ó Pois é galera É esse daí ó É vagabundagem mesmo Isso é vagabundagem Gente que não tem o que fazer E vai aí perturbar os outros Roubar as coisas dos outros Eu vi aqui as pisadas aqui galera Aqui em cima Que é do gramado aqui Mas eu não Desconfiei de nada Então por isso que eu passei Cuidei das minhas coisas ali de trás Estava fazendo mudinha de plantas aí e tal Quando ontem eu procurando aqui Que eu pensei que O buraco tinha sido aqui Porque aqui desabou aqui ó O penhasco assim Aqui tinha um A parede que a gente tem aqui Arredor todinha Que eu fiz aqui a parede aqui Arredor Desabou aqui ó Esse lado de cá Por isso que eu pensei O buraco deve ser aqui então Procurei aqui Limpei aqui a borda todinha aqui Procurando um furo Acabei encontrando ali Os cortes ali ó E as carpas foram tudo Se embora Então é isso daí galera Infelizmente Eu vou fechar o lago Vou me encher de areia de volta Tirar a lona E vou fazer outra coisa aqui Por causa que não dá certo não galera Dói muito Primeiro que a dor é muito forte De você ter os alevino Desse tamanhinho aqui Para os peixes Estar com 40 centímetros E mais E você acabar perdendo Os peixes assim De graça Para os outros Não dá certo E como aqui é um Jardim comunitário galera Todo mundo aqui Tem sua casinha Tem seu cantinho aqui E aqui as ruas São livres O povo pode entrar E sair a hora que quer Então não é confiável A gente não mora aqui Ali é minha casinha A gente não mora aqui Galera Então Por isso que não vai dar certo Eu estar mais criando E estar postando aqui Das minhas carpas Esse aqui Praticamente foi o último vídeo O que me restou aqui Eu vou vender galera Vou dar Vou vender Eu não sei o que vou fazer E aqui o filtro As bombas aqui e tal Vou ter que repassar tudinho Passar para frente Então o dinheiro Que eu recargo aqui Do filtro da bomba Eu vou estar Comprando terra aqui Para aterrar aqui de volta Porque a terra aqui Eu espalhei aqui Nos canteiros E não vou mais Me desfazer disso Também não vou atrás Para encher aqui não Então foi por isso mesmo Galera Agradeço a vocês Por estar aqui Acompanhando Nesse canal Aqui do Youtube Muito obrigado aí Por você estar visualizando E até o próximo vídeo Se Deus quiser